Lá da Universidade Federal do Rio Grande, sexta região tradicionalista, CTG Farroupilha, trazendo aqui a apresentação das ganhadeiras, do tempo das ganhadeiras, as ganhadeiras de tempo. Quem são as ganhadeiras? Boa noite, parabéns pela apresentação, sejam bem-vindos à TV Tradição. Muito obrigada. Na verdade, esse tema, durante muitos anos a gente representa os pescadores, e não poderia ser diferente não lembrar das mulheres nesse momento, aquelas que ficavam, que faziam o sustento de suas famílias com o que tinham, então o nosso tema foi justamente esse, representar as mulheres, a força, a resiliência das mulheres. Os pescadores iam e lá, como nós vivemos em uma cidade com essa cultura da pesca, a gente resolveu manejear essas mulheres, falando dessa força, do trabalho em casa, do trabalho quando os maridos vinham depois de tempos no mar, então essa foi a ideia. São as ganhadeiras de tempo também, que aguardavam com os filhos, que faziam formas de artesanato, escama de peixe, faziam brincos, pulseiras, para vender nas feiras da vila de pescador da aldeia. Então a gente quis trazer para esse palco a força da mulher, a força e a importância delas nesse mundo que ainda vivemos com muita luta para achar o nosso espaço e esse reconhecimento. Então a gente buscou com muito trabalho, foram anos de muitas mudanças e essa foi a nossa ideia. São as ganhadeiras de tempo e as ganhadeiras para o resto de um tempo também, que essa luta não vai terminar por aqui. A gente segue lutando para ter o nosso espaço e o nosso reconhecimento. Essas são as ganhadeiras da contemporaneidade? Exatamente, essa aqui é uma, que trabalha, que estuda, que tem filho e que ainda dança no CTG. Então a gente também me senti muito representada como mulher, como mãe, que sustenta uma família também. Então a gente conseguiu trazer, e agora um pouquinho antes de entrar, essa foi a fala. As mulheres de hoje, as mulheres que somos, representando aquelas mulheres que fizeram história. E um mundo com mais igualdade, com equilíbrio, né? Exatamente. Entre homens e mulheres, né? Exatamente. Sem discriminação, sem segregação, né? Exatamente. E acho que trazer isso para o palco do Enarte é muito importante. É uma visão muito ampla, né? Para que vejam que não só de peões e de trabalhos que os homens faziam, os trabalhos das mulheres eram muito fortes. E eu como mãe entendo muito bem disso. Então assim, foi incrível. Os meninos, os nossos peões, que nos ajudaram, nos deram muita força para a gente representar esse momento. Porque o que seria da mulher sem o homem e o que seria do homem sem a mulher? Exatamente. E a gente fica nessa coisa do machismo e do feminismo, né? Exatamente. E é no caminho do meio que a gente encontra a leveza, né? Na verdade, é levar as mãos e seguir. E é isso que a gente precisa. Uma compreensão, uma visibilidade. Que eles tenham que ter por nós e nós por eles. Então assim, foi incrível. Foi uma... Eu acho que de todo o tempo que eu danço há 20 anos, foi a melhor coreografia, o melhor tema que eu me senti incluída. Minha avó, minha família, os pais e as mães. E como é que está o coração aqui nesse momento? Agora ainda está batendo. Agora ainda está batendo. Mas quase parou em vários momentos. Porque nós, uma cidade pequena, o trabalho sempre é... Acaba sendo dobrado, né? Porque tem que buscar recursos, apoios, enfim. Mas por eles, pela tradição, vale a pena. Maravilha. Parabéns pela apresentação de vocês, pela abordagem, pela temática. E agora a gente viaja do Rio Grande para o Alegrete. TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.